Salve, salve família Dunia! Muito bem-vindo ao canal, pra quem ainda não acompanha, meu nome é Guilherme Brito, e pra quem já tá acompanhando nesses três meses de canal, se você faz parte do mundo do Narguile, você também faz parte do Dunia Ruka. Galera, queria mandar um beijão gigante pra todo mundo aí que tá inscrito, pra todo mundo que comenta, pra todo mundo que visualiza, porque nesse mês de janeiro, batemos a meta dos 300 inscritos. Nossa meta é 100 inscritos por mês, então se você puder ajudar, dá aquela força na divulgação aí, manda os vídeos aí pro pessoal, pra eles verem o conteúdo, pra ver se gostam, pra eles deixarem os comentários, as críticas, tudo aquilo que a gente precisa pro canal crescer. Então, deixa o like, seu comentário, sua sugestão, se você não é inscrito, se inscreve pra poder dar aquela força, que toda semana tem vídeo novo com um conteúdo diversificado. A partir de agora, galera, só pra, antes de falar do assunto, vou distribuir todos os vídeos que já estão no canal e todos os vídeos que vão entrar no canal em tópicos, né, vamos dizer assim, vai ser tutorial, gambiarra, resposta das perguntas que fazem nos comentários, as novidades, os lançamentos, enfim, o geral do mundo do Narguile, e ainda vou bolar mais alguma coisinha aí, pra o canal ficar show de bola. Mas, sem muito mais enrolação, hoje o tema vai ser um tutorial da quantidade de água que você deve colocar no seu vaso. Vou mostrar como você faz, se você quiser deixar o Narguile pesado, se você quiser deixar o Narguile mais leve, pra você acertar a medida exata, e vou te ajudar também, uma dificuldade que eu sei que muita gente tem hoje em dia no mundo do Narguile, que é colocar água em vasos escuros. Então, sem muito mais enrolação, solta a melhor foto da semana e a vinheta. Vamos! Então, vamos lá! O que eu separei aqui pra mostrar a diferença de um pro outro? Um vaso grande, 30 centímetros, o vaso preto, pra poder mostrar a diferença, algumas das steams que eu tenho, e aqui a gente tem uma jarra com 2 litros de água, e uma com 1 litro de água, e uma jarra com medidas. Que eu já vou explicar o porquê. Ó, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? É o nível de cada steam pra ficar adequado à quantidade de água. Por exemplo, aqui na Steam do Cubo, ele tem um difusor. Então, eu tenho sempre que colocar, vamos dizer assim, 1 milímetro acima do difusor, que aí vai ser a quantidade ideal, certo? Porque se eu colocar abaixo do difusor, ele entra ar e não faz a pressão. Vamos pegar, por exemplo, a Steam do Mini Kamanja. A Steam do Mini Kamanja, todos os KMs em geral, por exemplo, eles têm já um... como se fosse uma medida, um detalhe aqui embaixo que serve pra medida. Então, no caso do KM, você colocando nessa linha, dessa medida, sempre vai estar na linha ideal. Mas, e quando não tem, né, uma medida, como por exemplo a Steam do Toy? A Steam do Toy, ó, vocês podem ver que é lisa. O ideal sempre é entre meio dedo, um dedo da parte inferior da Steam, a parte de cima. Porque aí sempre vai estar no fluxo médio. Se você colocar abaixo de meio dedo, ele já tem aquela coisa de ficar bem leve. E se você colocar acima de um dedo, você já começa a deixar o fluxo mais pesado. Porque a força que você vai ter que fazer pro ar... pra puxar o ar, sair por baixo da água, pra sair na mangueira, vai ser muito maior. Então, a sua sessão fica mais pesada. Então, por que que eu separei aqui a água? Vamos começar pelo vaso transparente grande, que é o mais fácil. Agora que a gente já entendeu que a medida de água sempre é meio dedo, um dedo, a gente tem que saber identificar como colocar. como, por exemplo, a case do Mani Suta, pequena, que eu separei de qual forma? Você coloca a medida aqui na lateral pra ter uma noção de onde vai ser a quantidade de água. E aí você já pode colocar uma quantia adequada pra já tentar ver se ficou ideal. Se você não conseguir acertar, você pode muito bem colocar a Steam aqui dentro. Assim você vai ter uma visão mais ampla, né? Vai ter uma noção. então já sei que o nível de água é mais ou menos nessa linha. E de acordo com os desenhos você pode se basear. Então, vamos colocar pra fazer o teste. E aí entra a questão. Por exemplo, usei uma garrafa de 2 litros. eu já sei que no meu Mani Suta ficou naquela risca que eu tinha mostrado. Então, eu sei que são 2 litros exatos. Então, quando você estiver no rolê e não estiver podendo fazer essa medida, ao invés de colocar, ficar tirando, você pode pegar uma garrafa de 2 litros, encher de água e virar dentro do seu vaso. Que vai ficar na medida ideal. Então, aqui, ó. como podem ver, tem um dedo. Vamos ver como é que fica o fluxo. Certinho. Fazendo a pressão ideal. Não está pesado, até porque o Mani Suta é difícil de ficar pesado. E também não está extremamente leve. Aí, eu posso colocar mais água para deixar o fluxo realmente pesado. Ou eu posso colocar menos água para tentar deixar ele um pouco mais leve. Então, no vaso, o ideal é exatamente isso. Se basear pelos desenhos, colocar a primeira vez a medida e depois você identificar, né? Como ou a quantidade ideal para te facilitar, dependendo do lugar que você estiver. Então, agora vamos para o mais difícil. que é o pequeno. E o vaso escuro. Então, o vaso escuro você não consegue ter uma noção muito boa. Por quê? Você coloca a Steam aqui. Só que a Steam, ela vem na parte de dentro o vaso, entra da Steam. Então, a proporção, por exemplo, desse fundo dela, se for mais alto, ela vai entrar mais. Se for mais baixo, vai entrar menos. Então, fica difícil de você medir a tua Steam. Então, normalmente, você coloca aqui assim, ó. na lateral, vê aproximadamente onde é que vai e vê que é mais grande esse risco. Mas, quando você coloca, acaba não atingindo até aqui. E como você não consegue ver, você também não tem a certeza de que está aqui. O que eu fiz? Nesse daqui, eu coloquei água diversas vezes. E na vez que eu acertei, que eu fiz a sessão, que eu vi que estava na quantidade ideal, eu peguei toda a água que eu tinha colocado aqui e virei aqui. Por quê? Eu tenho a medida. Então, eu primeiro de tudo identifiquei a medida, vi que o que eu preciso para fazer uma sessão ideal com a Steam Tone são 400 ml. Então, eu coloco aqui, ó. 400 ml. Isso foi 400 ml. 400 ml. E coloco dentro do vaso. Porque assim, eu sempre vou acertar a medida, eu não vou tê-lo. Então, você primeiro tem que fazer um teste, tá? Isso é inevitável. É muito difícil você conseguir colocar logo de cara a quantidade ideal. E aí, depois que você acertar, tira do vaso, coloca no medidor para facilitar. Porque aí você pode pegar em alguma festa, algum lugar que você for, uma garrafa de 600 ml de coca. E... Colocar um quarto. Não, não é um quarto. São... Vai quatro cistos, vamos dizer assim. Que aí são os 400 ml. Fluxo perfeito. Então, tá aí. A tática aí para você conseguir colocar água no vaso escuro, no vaso claro, no vaso grande, no vaso pequeno. Espero que vocês tenham gostado e vamos voltar já falando sobre o vídeo. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha te ajudado. E, mais uma vez, obrigado por terem ajudado a bater essa meta de janeiro. E vai acompanhando que toda semana a gente vai lançar um conteúdo diferente. Finalzinho do vídeo vai ter as informações do evento. Se você ainda não comprou o seu ingresso, não perde. Afinal, vamos ter open das essências da Atchatabaco, open de carvão, open de alumínio, sorteio de duas mesinhas em Spire Case e Ruka, o nosso patrocinador oficial do canal. e várias outras dinâmicas bacanas no dia do evento, que vai acontecer dia 24 do 2 na tabacaria Veluxi Ruka, na Vila Ré, São Paulo. Então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Um forte abraço para todo mundo e vamos que vamos, família Dunia! E aí